Bom dia, pessoal. Obrigado pela receptividade. Bom, eu recebi com muito orgulho, muita honra o convite desse mestre-cerimônia, desse evento, porque, como o Denis falou, é um dos primeiros grandes eventos da Hipografia do Estado. Espero que você já tenha próximos, quem sabe Santa Maria, quem sabe em outros locais do Estado. E foi uma grata surpresa quando descobri que haveria dia-a-tipo aqui em Porto Alegre. E também houve muitos ex-alunos envolvidos, pessoas que se formaram, que passaram por Santa Maria, envolvidos nessa organização, mas outras pessoas aqui do Porto Alegre, responsáveis, conheço o Tênis, Saoê, conhecido por Natalista. Então, com certeza, esse é um excelente evento. Estamos muito bem representados em termos de palestrantes também, pessoas de grande renome, grande trajetória de Hipografia, grande capacidade de trabalho. Então, acho que temos a condição de ter um evento excelente hoje. E o dia-tipo aqui, a realização de um dia-tipo no Rio Grande do Sul, é algo assim que quem é amante da Hipografia, quem estuda há muito tempo, sabe que, digamos assim, é a realização de algo que estava faltando, sabe? Deveu uma coisa surgindo mais forte em termos de Hipografia aqui no Estado. A gente tem iniciativas, temos type designers atuantes aqui, de excelente qualidade, premiados, pessoas trabalhando muito bem com isso, e faltava realmente um espaço para compartilhar e juntar todo mundo. Bom, o nosso primeiro palestrante, Diego Maldonado, aqui na frente, é um organizador já de outras edições do dia-tipo, agora está na organização da TIPI, é um type designer também atuante, trabalha na Just Type, as fontes, a Beca, a Pax, a Script, que agora foram lançadas por ele, mas fomos também, a última. É uma pessoa, digamos assim, muito versátil, e trabalha também muito bem com editoras, na TIPI editora, e trabalha na publicação de revistas digitais. Os questionamentos que ele vai fazer aqui hoje são sobre qual o panorama das revistas digitais hoje, passado, presente e futuro, o que vai acontecer com elas, o que a gente imagina é ou não, passado, futuro, e as tendências que isso pode ser, que as tendências que podem ser aplicadas na tipografia. Bom, então, Diego Maldonado. Bom dia, pessoal. Como o Maldonado falou, sou o Diego Maldonado. Eu estou aqui para falar sobre um assunto que eu não tenho muita oportunidade de falar. Eu já dei algumas palestras, a maioria sobre tipografia, e só uma, muito tempo atrás, eu falei sobre revistas para tablets. O problema de falar sobre tecnologia é que é uma palestra que é adaptada. Então, assim, se alguém estiver assistindo a essa palestra, que não é hoje, provavelmente ela vai estar ultrapassada. Então, atenção para quem está vendo depois, essa palestra foi apresentada no dia 29 de agosto de 2015. A época para fazer uma apresentação dia 9 de setembro, pode ser que muita coisa mude, por exemplo. Então, atenção 2, a tipografia utilizada nessa palestra está em desenvolvimento e contém consistências. Fábio Hague, Cristian Cruz, todos vocês, por favor, me perdoem pelos erros. Então, eu vou começar fazendo algumas perguntas para vocês. Quem é que compra a revista? Pode falar a verdade, não tem problema. Então, ó, já não são, já não é todo mundo. Quem é que lê as revistas que compram? Porque isso é outra questão. Já é menos gente, assim. Isso não é estranho. Assim, eu compro muita revista que eu não leio. E agora eu quase não compro revista. Pelo menos física. Então, eu quero primeiro dar uma olhada em como está o mercado editorial no Brasil hoje. Recentemente, em abril, vendeu 17 títulos para Caras. Isso deixou a maior editora do Brasil, que continua sendo a maior distribuidora de revistas, um tanto quanto menor. O que tem acontecido com isso? Muitas dessas pessoas que estavam nessas 17 revistas migraram para a editora Caras. Muitas dessas pessoas ficaram sem emprego. O mercado absorve um pouco, não muito. Então, a gente pode dizer que o mercado editorial para designers está num momento de crise. Eu vou falar de editoras de São Paulo, mas são as maiores editoras do Brasil. Então, a questão não é que elas estão em São Paulo. A questão é que elas são as maiores editoras do Brasil. Então, basicamente, a gente tem essas três maiores editoras no nosso país. A abril, a Caras, que antes só tinha uma revista, agora tem 18. E a editora Globo. Dessas, qual estão realmente investindo em revistas para tablets? Calma, tem uma pergunta nessa. Quem aqui possui um tablet? Ó, bastante gente. Quem aqui já baixou revistas em um tablet? Pode ser as de graça? Pô, isso aqui não é uma amostra do Brasil. Isso é ótimo. Então, basicamente, a história dos tablets é o seguinte. Em abril de 2010, a Apple apresentou o primeiro iPad. Já existiam alguns tablets antes, mas nenhum de sucesso comercial. E depois do iPad, a coisa mudou. Em maio de 2010, a Wired lançou a primeira revista digital para iPad. E isso foi junto com a Adobe. Na época, não existia um formato, uma interface amigável ao designer. Então, a Adobe trabalhou com eles, programando isso diretamente. E eu tive uma grande sorte de que no fim de abril eu estava em Nova York. Então, eu pude comprar o iPad bem no começo. Eu viajei para os Estados Unidos, dizendo que eu não vou comprar um iPad. A hora que eu coloquei a mão o iPad, eu falei que eu vou comprar um iPad. No início de 2011, a gente teve a primeira revista brasileira. Era uma revista sobre pets. E essa revista não existe mais. Ela se chama AU. Na época, não existia nem uma Apple Store no Brasil. Um iTunes Store, uma App Store no Brasil. Você tinha que comprar pela App Store americana. E quando eu fui pesquisar se ela existia, ele me jogou para a App Store americana. E falou que a revista não existia. Então, a gente volta para essa situação aqui. A gente tem as maiores editoras do Brasil. E quais delas estão realmente investindo em tablets? Nenhuma. Para ser justo, abriam a venda e a exame até que eles fazem direitinho. Isso não significa que não existem versões para tablets das revistas deles. Mas a grande maioria é simplesmente... Eles pegam um PDF final, dão uma redimensionada e jogam no digital. E eu não tenho, na verdade, medo de falar isso aqui porque é verdade. Então, desculpa pessoal, mas a real é essa. Se tem alguém que faz essas revistas assistindo. E aí, fudeu? Não. Mas quem poderá nos defender, né? Então, agora mais uma atenção. Daqui para frente, a opinião é minha. Não existem dados científicos e nem pesquisas que comprovem o que eu estou falando. Isso é um grande problema no cenário nacional. A gente não tem pesquisa em cima disso. Eu consigo olhar algumas coisas que estão feitas nos Estados Unidos e até na Europa, mas isso não reflete o nosso cenário. O costume de ler revista lá é outro. A quantidade de gente que tem tablets é outro. E o costume de comprar revista lá é outro. E a revista lá é muito mais barata, de forma geral. Então, por que eu vou comprar... Pensando num mercado de pessoas que possuem tablets, que é uma coisa que não é tão barata, apesar de já existir alguns que são mais baratos, mas já é uma pessoa que tem um, sei lá, um poder aquisitivo maior. Essa pessoa provavelmente já lê em inglês. Por que ele vai comprar uma VIP se ele pode comprar uma Squire? Eu não quis falar de Q, viu, Cris? Então, uma grande solução para isso, que é um mercado que vai continuar, na minha opinião, são revistas customizadas. Ou seja, quem vai nos salvar são as marcas. Esse é o mercado que eu trabalho. É o único que, na minha opinião, vai continuar? Não, não é o único. Mas eu acho que para as marcas, principalmente as marcas de alto padrão, digamos assim, sei lá, ou marca para gente rica, para elas é interessante ter uma revista para tablets. É legal falar que eles têm uma revista para tablets. E para nós designers isso é muito legal, porque às vezes existe um preconceito de trabalhar, não, não quero trabalhar em revista customizada. Principalmente da galera que está começando e tal. Eu gosto muito das quatro revistas customizadas que eu trabalho, elas são excelentes. E o fato de ter uma marca ali gera preconceito, mas, na verdade, isso é uma besteira. Essas são as quatro revistas que eu trabalho hoje. É todas para tablets, né? A revista da Gol, a revista do Shopping Cidade Jardim, que é um shopping bem chique lá de São Paulo. Personalité, que é do Itaú Personalité, e da Audi. A Audi é a única que é na horizontal, todas as outras são na vertical. Por que eles tomaram essa decisão? Porque eles gostavam muito de uma revista da Porsche, que era na horizontal. Mas se você for pensar, carros e horizontal combinam. Às vezes a gente tem dificuldade de adaptar o layout do impresso, porque o impresso é na vertical, essencialmente, a página. Se você pensar na dupla, é horizontal, mas ela não é construída bem assim. Então, o vídeo está aqui. Cadê o mouse? Cadê o mouse? Então, eu fiz um vídeozinho. Esse é o vídeozinho que eu mandei para a Bienal da DG, na verdade. E a gente escreveu a revista da Gol como um projeto que está na final. Um projeto gráfico. E a gente escreveu a revista da Gol com o projeto gráfico. E a gente escreveu a revista da Gol E a gente escreveu a revista da Gol E a gente escreveu a revista da Gol Bom, vocês puderam ver que quando a gente fez esse vídeo a Gol ainda não tinha trocado de marca. Algumas coisas foram alteradas na revista depois disso, mas bem poucas. Só a parte institucional que teve que entrar na nova identidade. A maneira de pensar a revista depende um pouco da tecnologia utilizada. Isso é um grande problema. Isso te engessa, na verdade. Você tem limitações que o sistema de publicação te impõe. Na Editora Trip, a gente começou com o Woodwing. Eu peguei todas essas fases lá. A gente começou com o Woodwing, que era uma plataforma concorrente da Adobe. Nesse meio tempo, a Adobe comprou o Woodwing e a gente migrou para o Adobe DPS, que é um sistema, na minha opinião, muito bom. Recentemente, a Adobe chegou com uma proposta ridícula de custo. É um preço surreal. E a gente migrou para uma plataforma chamada Twixen, que é uma plataforma mais nova. Ela me impressionou bem. Eu tive um pouco de preconceito na hora de mudar, confesso. Mas agora que a gente está utilizando e entrou no esquema, ela funciona bem. E a gente tem uma proximidade maior com os programadores da ferramenta. Então, efetivamente, a gente pensa em uma coisa nova, a gente consegue mudar para eles. Eles colocam uma fila de coisas a fazer. Tem sido interessante o nosso relacionamento. Mas isso ingesta a gente de que maneira? Se a gente tem uma ideia que seja fora dessa caixa, desse sistema que eles entregam para a gente, a gente tem que chamar um programador. E o programador, porque todos esses sistemas aceitam HTML e JavaScript, se você inserir isso de fora. Inserir ele externamente. Um programador, para uma editora, é uma coisa que custa muito caro. Não sei se quem trabalha em editor aqui, mas não importa se a editora é grande ou pequena, normalmente você não tem muito dinheiro para o sobrando. Então, o que importa, na verdade, de toda essa conversa, desse questionamento? Por que eu coloco presente, futuro ou passado? Surgiu um grande boom de revistas para tablets, logo que isso começou. Todo mundo falou, incluindo o que eu, que isso era a coisa mais legal do mundo, era o futuro, e a gente tinha que começar a fazer. Depois desse grande boom, algumas pessoas perceberam que não rolava muita grana envolvida nisso. E não rolar muita grana é um problema para o mercado editorial. Quando a gente está trabalhando com marcas customizadas, o cliente que está bancando, não é o consumidor. Todas essas revistas que eu mostrei para vocês são de graça. Vocês podem baixar, elas são legais. E, claro que eu não faço ela sozinho, eu tenho uma equipe muito bacana que faz isso comigo. Então, o que importa, na real, para fazer isso tudo dar certo? Já que a gente está num declínio de produção de revistas para tablets. A gente precisa de novas ideias. E essas novas ideias são as ideias fora da caixa. São as ideias fora do que esses produtos têm oferecido para a gente. Esses produtos de soluções para a publicação digital. A gente tem uma novidade que vai entrar, provavelmente, em dia 9 de setembro, isso vai entrar no mercado, que é o Apple News. A Apple agora está tentando entrar nesse mercado de uma maneira melhor, assim, digamos, trazendo novidades para quem publica. E não só com o Trend, que era uma maneira melhor de organizar as revistas. Agora eles estão trazendo um publicador. Esse publicador tem dois lados. Um, ele é uma versão da Apple do Flipboard. Eu não sei se vocês já conhecem o Flipboard. É um aplicativo que você assina RSS, basicamente, e ele te mostra de uma forma bonitinha. O Apple News vai ter esse feature também. Mas, além disso, ele vai ter um sistema de publicação para ele. Tipo, específica para o Apple News. Isso é interessante, porque o objetivo dele é atingir um público maior. As revistas não vão ser cobradas ali dentro, mas você pode colocar anúncio e é um sistema que é legal. Se você colocar um anúncio que foi vendido por você, você tem 100% da verba para você. Se é um anúncio iAd, que é no sistema da Apple, você tem 70% da verba para você. Isso é convidativo. Se vai vender anúncio, não sei, mas é convidativo. Então, a Apple está trazendo uma nova ideia para fazer com que essas revistas funcionem. E a Adobe, semana passada, só para ferrar a minha apresentação, lançou uma evolução do Adobe DPS. Apesar de continuar chamando DPS, antes era Digital Publishing Suite, agora eles chamam de Digital Publishing Solution. Eu assisti algumas palestras sobre isso e eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que é. Eles continuam usando o mesmo sistema do InDesign, que é a ferramenta que você diagrama a revista para subir. Mas agora tem algumas novidades. Além do InDesign, você pode usar outros softwares que são responsivos. Isso é muito importante. Eu acho que, assim como o Apple News, na verdade, ele está preparado para não só tablets, mas celulares, o novo sistema da Adobe também. Ele está preparado para layouts responsivos. responsivos. Enquanto antes eram layouts fixos. Se eu preciso fazer uma revista para o iPad e uma para o Android, eu preciso montar dois layouts diferentes. Ou subir o mesmo layout, mas aí ele vai colocar aquelas tarjas pretas horríveis. As versões das nossas revistas que tem para iPad e Android, elas são, os layouts são todos refeitos e adaptados, porque tem coisas que funcionam bem no iPad que não funcionam bem no Android. Então, elas são todas adaptadas. Uma vez até discutir isso com o Christian, o Christian falou, cara, isso não vale a pena no mercado de varejo. Realmente, é um trabalho a mais que você tem para um tempo que você não tem. mas no mercado de revistas customizadas, onde você tem mais tempo para fazer a revista, todas elas são trimestrais, a Goa é mensal, mas todas as outras são trimestrais. Você tem um pouco mais de tempo, na Goa a gente sofre, mas a gente acabou criando um projeto gráfico, sofre por causa do tempo, mas a gente acabou criando um projeto gráfico que fosse mais fácil adaptar para Android. Mas eu me perdi disso aqui. O Digital Publishing Solution, na verdade, ele vai trazer, além das revistas fechadas que pesam 300, 400 mega, ou vai, de 100 a 300 mega, mais ou menos, principalmente quando você insere muito vídeo, os vídeos têm que ter uma qualidade boa, isso ocupa bastante megas. A gente chegou a fazer uma revista uma vez, quando a gente estava usando o DPS, você tinha a opção de publicar em Retina ou não. E a gente não estava publicando em Retina porque tinha revista que chegava a 1 giga. E a gente falou, não, os caras, galera, não vai baixar isso. Uma coisa é você baixar o Wired em 1 giga, outra coisa é você baixar a revista Personalité em 1 giga. Então, o cara que baixa o Wired, ele é um cara ligado em tecnologia, ele quer ver porque aquela revista tem 1 giga. E a revista Personalité é uma ótima revista, mas o cara não necessariamente quer colocar 1 giga no iPad dele. Esse sistema novo da Adobe, ele permite que a pessoa baixe a matéria separada. Isso já é uma coisa muito interessante, porque o cara vai ler só a matéria que ele quer. Isso é bom, por um lado, porque o cara vai ler só a matéria que ele quer, ele não precisa baixar 300, 400 mega. Por outro lado, ele não vai ser surpreendido por uma matéria que ele não sabia que ele queria. Então, aí vai ficar uma obrigação maior dos jornalistas de colocar um título e olho ali, que é o que eles deixam a pessoa ver, ou uma pequena descrição da matéria, para que o cara seja convencido a baixar. Na verdade, as publicações digitais acabaram de nascer. Como a gente viu, o iPad tem 5 anos. 5 anos é muito pouco perto de qualquer outra publicação. Há quanto tempo existe revista, há quanto tempo existe jornal, há quanto tempo a internet já existe. A gente tem uma grande, eu acabei não falando sobre a internet, mas na verdade uma grande concorrente dessa história é a internet. Como todo mercado editorial, o concorrente maior é a internet. Agora, o que a gente precisa, então, para evoluir esse produto? Porque, na verdade, na minha opinião, o problema é que esse produto está estagnado. E do jeito que ele está acontecendo agora, ele é um produto do passado. A gente precisa, então, a nossa responsabilidade é fazer com que essas serviças sejam boas. E ser boa não é simplesmente ser bonita. Ela precisa ser funcional para o usuário final. O conteúdo precisa chegar nele e ele precisa querer baixar. A diferença da revista para a tablet, e isso pode ser uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo, é que não é um leitor passivo, ele é um leitor ativo. Ele tem que ir buscar a revista no lugar. Ele não assina e a revista chega. Na verdade, até acontece isso, mas o cara, de qualquer jeito, ele teve que entrar na App Store, baixar um aplicativo, assinar a revista digitalmente e isso pode ser de graça ou não. A revista chega no iPad dele, mas até a revista chegar e jogar é outra história. Então, é um leitor ativo. O que eu comento é que quando você vê analytics de uma revista digital, eles são analíticos reais. É o que a pessoa leu, o tempo que a pessoa perdeu. Quando você imprime em uma revista, você imprime uma tiragem gigante e agora, quando as pessoas leram, você não faz ideia. Chegou na revista na casa das pessoas e a pessoa nem tirou o lacre, você não faz ideia. Então, na verdade, esse é o questionamento final. As revistas estão aí, acabaram de começar e nossa responsabilidade é fazer com que elas sejam boas. Então, agora, a responsabilidade é nossa e de vocês que têm interesse nesse mercado. E é isso aí. Obrigado, Diego. A gente vai abrir, então, para perguntas. Quem tem alguma pergunta, a Mariana está com o microfone aqui e vai passar. É só levantar a mão aí. Pessoal? Não? Ninguém? Ninguém? Existe alguma comparação de leitores da edição impressa em relação a essa editada? é o que eu comentei, a gente tem tiragem, mas o número de leitores é impossível se medir na edição impressa, principalmente nas customizadas que a Gol tem uma estimativa, por exemplo. A Gol, para cada revista impressa, mais ou menos 10 pessoas leem, porque ela fica no avião e ela tem uma tiragem grande. Então, isso chega a ser um milhão de pessoas. Agora, você não tem esse dado real, você tem uma ideia. Notávelmente, a gente tem, mas, infelizmente, eu não posso divulgar esse tipo de número para vocês, mas você tem como medir. Essa comparação que eu estava querendo. É. é bem mais baixo, é bem mais baixo, muito baixo. Existe um estudo de ergonomia cognitiva ali naquela revista, porque no vídeo que eu vi, eu não sei se eu saberia para onde encher, naquela hora que tirou a cabeça do cara, se eu saberia que eu poderia fazer na hora de mexer na revista. É, esse vídeo é um vídeo acelerado, porque o vídeo que a gente mandou para a gente é que tem um minuto, então é tudo muito rápido. Mas existem ícones de navegação na revista e na primeira parte, logo depois da capa, que é só você jogar para o lado, já existe uma instrução de uso. Quem já está acostumado a ler revista sabe que mais ou menos funciona assim, para o lado você troca matéria, revista é notável, para o lado você troca matéria, para baixo você continua na matéria. Mas existem sinalizações em toda a revista explicando as coisas. Aquela que você colocou tem uma flechinha embaixo escrito arraste. Assim que a pessoa arrasta, aparece o resto da matéria. tudo bem, Jeff? Tudo bem? Queria te perguntar uma coisa, a Abril, se não me engano é a Abril, tem o Iba revista, não conhece? Não, não tem mais, eles acabaram com o Iba. Quando? Recentemente, na verdade o Iba não deu certo, foi... não, ainda tem, mas ele não, tipo, você pega lá e baixa o PDF, entendeu? É, não funciona do jeito que eles queriam que funcionasse. A ideia do Iba é, vamos burlar o sistema de porcentagem da Apple. Algumas pessoas tentaram isso, eu não sei nenhum exemplo que realmente deu certo. Aliás, tu acabou de me lembrar que eu tenho que cancelar o mês grátis que eu peguei que termina agora em setembro. Mas é realmente isso que eu queria comentar contigo, foi, eu voltei a testar o Iba e é uma grande decepção porque são PDFs. De todas eu testei quatro revistas, talvez a VIP, a VIP é a única que tem alguma alguma interação, mas o resto tudo é... Normalmente o máximo que eles colocam é links, você consegue clicar no link e não sai. Eventualmente tem alguma coisa, eu trabalhei na, antes de trabalhar na trip, eu fiz um projeto, um projeto não, eu fiz um frela na L, que é da Adel, e foi bem no começo, foi em 2011. E isso, e era uma época que eles estavam investindo nisso ainda. Era uma revista muito bacana, eu fiquei bem chateado, se pode dizer assim, quando essas revistas pararam de investir na produção de revista para tablet, sei lá, porque o custo era mais alto do que o retorno. Na minha opinião, é muito investimento isso, a gente está num mercado que está começando, se o cara achou que ele ia abrir uma revista digital numa época que o tablet está começando a ser inserido na sociedade, podemos dizer assim, apesar de, se você pensar que o tablet tem cinco anos é até estranho, o tablet está tão inserido que todo mundo sabe que é isso, muita gente já tem, e assim, é uma mudança de costume que aconteceu nos últimos cinco anos, e agora entre a pessoa ter um tablet e a pessoa ler uma revista no tablet ainda é um passo muito grande, porque o cara ter um tablet ele quer jogar em Rebirth, ele não quer ler revista, ou ele quer acessar o Facebook, então é um passo grande assim, mas a questão da Abril foi isso, o Iba teoricamente era uma ideia boa, tanto que a Dolby trabalhou junto com eles para criar o Iba, mas no fim não virou, pode ser que as pessoas não conseguiram acessar, eu achei bem difícil de usar, eu usei, você tinha que cadastrar pelo site, comprar a revista pelo site, a revista ia ficar disponível no seu iPad, aí você entrava no seu iPad e baixava a revista, putz, é muito longe, é muito, muitos passos para você conseguir ler a revista, você desiste no meio para jogar em Rebirth, eu queria te fazer uma pergunta do que é bastante inserido nesse mercado editorial de revistas, tem algum acesso a dados tipo a revistas que podem deixar de existir, eu ouvi falar há algum tempo atrás, no ano passado, eu acho que a Playboy estava seriamente ameaçada, tem algum dado disso? não, eu só fico triste quando elas fecham, mas, quando a Capricho deixou de existir em pressa, eu achei que foi um baque muito grande, assim, porque é uma revista que existia há muito, muito tempo, e mesmo eu não consumindo a Capricho, eu fiquei triste. Obrigado. Alô? Uma dúvida, todas aquelas publicações, elas têm também uma versão impressa, porque se você, então, contasse um pouquinho desse processo, como pegar uma publicação pela Anastasia, como é esse processo? Se ele acontece ao mesmo tempo, ou se ele é um pós, e como você lida com esse? Bom, isso é uma coisa legal. O processo é o seguinte, a revista impressa, quando ela chega em um estágio em que ela está quase fechada, o ideal seria pegá-la fechada, mas não dá tempo, normalmente. Então, quando a gente tem, bom, para quem não conhece o processo de uma revista impressa, é mais ou menos assim, os jogadores montam a página, aquilo vai para uma primeira revisão, todas essas, quando volta, a gente chama de emendas, são correções no texto, são batidas, isso vai para uma segunda revisão, mais emendas são batidas, e quando é uma revista customizada, ela vai para mais um processo, o cliente tem que aprovar. Então, ela vai para o cliente, normalmente a gente pega essa hora que está indo para o cliente, porque a revista já está bem no jeito, mesmo que o cliente altere alguma coisa, a gente altera de novo no tablo, depois. E aí, eu tenho esse processo mais ou menos de uma semana para montar a revista, dependendo da complexidade e do tamanho da revista, a gente faz em uma ou duas pessoas, então, a Gol e a Cidade de Jardim que são revistas mais complexas, tem matérias maiores, na verdade, o programa notado a gente não é nem a matéria grande, é matéria picada, então, muita notinha é o que demanda mais esse trabalho. Então, a gente faz em duas pessoas, a personalidade e a áudio, dá para fazer em uma pessoa, mais ou menos em uma semana, depois dessa uma semana a gente tem uma aprovação interna, aprovação interna ok, aprovação com o cliente, que a gente tem mais uns dias e o nosso cronograma é no dia que chega na banca, entre aspas, porque elas não chegam na banca, mas o dia que ela vai para o ponto de distribuição, seja no avião, na Gol, seja, eu não sei onde tem a áudio, acho que vai para algumas pessoas selecionadas e tem nas concessionárias, eu acredito, e a personalidade vai para as agências, esse é o dia que a gente tem que publicar a revista no nosso cronograma. Poucas vezes isso atrasa, às vezes o cliente pede para atrasar um pouco e às vezes tem alguma questão que ficou pendente com o cliente que a hora resolve e já entra na gráfica e às vezes não dá tempo, gráficas são tipo três dias, quatro dias, às vezes não dá tempo de acertar alguma coisa, mas normalmente a gente consegue cumprir esse prazo. Uma dúvida, assim, recentemente fiz uma pesquisa no final do ano passado que identificava um certo temor, um favor, na verdade, dos jornais onde houve um congresso no ano passado sobre o que a ANJ, Associação Nacional dos Jornais, faz, não sei de quanto tempo, mas eles fizeram no ano passado e o grande tema da discussão era a questão do jornal digital, a necessidade de se alterar em cima do que se tinha. e aí existe aquele debate a respeito de que as pessoas estão acessando a internet para ter a mesma notícia ou as pessoas não se importam da notícia que se tem na internet sabendo que não é exatamente a mesma notícia que eu posso ter no jornal. Por exemplo, a maioria dos jornais que a gente tem aqui na região, eles não colocam todas as notícias no site. Isso é uma prática para poder conseguir garantir a assinatura por parte do leitor. A pergunta que a gente faça um pouco que eu tenho é a seguinte, tu acha que existe um certo temor, um certo favor das editoras e existe uma preocupação deles em criar a revista digital para eles ou tu vê uma coisa meio devagar, assim como tu colocaste essa questão assim, quantas aqui nem revistas, ou seja, quantas revistas digitais tem no Brasil? Quer dizer, essas revistas precisam se mexer, mas tu acha que elas estão indo atrás, estão pesquisando para saber o que elas podem fazer para mudar a realidade delas ou não? Cara, se elas estão se mexendo é uma coisa que eu não posso te responder, muito menos os jornais que é um mercado que eu não trabalho muito. Mas assim, a minha opinião é que, por exemplo, o The Daily, ele tinha criado uma versão para iPad, eu não sei se tinha para Android, mas tinha para iPad, que era sensacional, era muito, muito legal. Durou, não sei se chegou a durar um ano que eles pararam e eles pararam de fazer. Agora, o motivo disso eu não sei exatamente. Provavelmente, não vai dar um retorno, porque no fim da história tem que dar dinheiro. E agora, eu acho que sim, os jornais têm que entrar no meio digital, como é a palavra. Eu acho que é aquela história, é a responsabilidade nossa como designer fazer isso direito. e claro que assim, não é só a responsabilidade nossa como designer, os jornalistas também têm que aprender a escrever para a web. Eu acho que a Folha faz isso muito bem. Eu não sei se eles colocam tudo, mas eles colocam muita coisa e as matérias são editadas para a web e eu acho que são, pelo menos, eu não costumo ler no jornal e na internet para comparar, mas a minha impressão é que elas são editadas para a web e têm o mesmo conteúdo editado de uma maneira diferente. então, eu acho que a ideia é como apresentar esse conteúdo. Aproveitando o projeto de comentagem aqui, nessa pesquisa que eu fiz, basicamente eles alteram um pouco e é engraçado que eles vêm fazendo os principais jornais, o caso, Folha, o Globo, o Estado de São Paulo principalmente, esses três jornais, eles alteraram, eles gastaram um bom dinheiro para alterar o layout deles da web, pelo menos, e hoje os sites têm mais a cara do jornal, os toalhares hoje nos últimos dois anos, no ano passado, para ser exato, a Folha de São Paulo e o Globo, não, Folha de São Paulo e o Estadrão, alteraram o layout onde eles têm a tipografia do jornal, eles estão com aspecto do jornal aparente que eles não tinham e eles fizeram meio que tudo junto, e está com aspecto mais parecido com o que é o impresso. A diferença é que a web é mais atualizada, pode atualizar mais, então nunca vai ter a capa, a capa que você tem impressa no site. Eu não acho isso necessariamente um problema, eu acho que é um problema no longo prazo, mas nesse momento de transição, eu não acho tão ruim a coisa ser baseada fortemente no impresso. nas nossas revistas, elas são baseadas no impresso, mas a gente tem uma liberdade grande de alterar completamente o layout. Tem um diretor de arte da revista impressa que ele faz, digamos, a identidade da matéria e eu tenho que seguir isso. A matéria tem que ter a mesma lógica, mas às vezes a gente altera, como a gente não tem limite de espaço no iPad, a nossa página não é do tamanho fechada, a gente pode fazer uma página gigante se a gente quiser. Normalmente a gente consegue dar as fotos muito maiores, por exemplo. Então, às vezes tem fotos que saem pequenininhas no impresso que a gente consegue dar grande e isso fica muito mais bacana. Mas, assim, eu acho que para o jornal é uma coisa mais complicada do que para a revista, na minha opinião. Eu nunca fiz um jornal nem impresso nem para a Talut, mas na minha opinião o jornal é uma mídia muito mais complicada do que a revista, porque a produção é diária, você precisa ter um texto que cabe exatamente naquela parte do jornal. Aí você vai jogar para a web, dentro de uma produção diária, você ter tempo para reeditar aquilo, você falou que eles são mexidos muito poucos, mas você ter tempo para reeditar completamente aquilo seria uma coisa que a gente sofre também. Quando, um pouco mais no começo dessas histórias revistas digitais na Tripp, a gente questionou isso, será que o texto no Talut é igual ao texto do Impresso? A gente achou que não deveria ser, mas a gente não tem tempo de reeditar a revista. Então, é uma questão um pouco complicada nesse sentido. Ajudou? É isso. Aqui, nós temos a nossa primeira pergunta do streaming. Vamos lá. O Yuri Silva pergunta, Diego, em sua opinião, todas as revistas já deveriam investir em revistas digitais ou então migrar totalmente para o digital? Essa é uma pergunta complicada. Na minha opinião, sim, eu trabalho com isso. Mas, na verdade, não. Eu acho que, assim, cada revista é uma revista, vai ter uma necessidade, tem um público diferente e todas. É uma coisa muito complicada de você assumir uma coisa completa, sabe? Eu acho que as revistas deveriam considerar isso, pelo menos, para a web e boa parte delas faz isso. Mas, eu sei, por exemplo, que algumas revistas dessas que foram da Abril para Caras, algumas delas abandonaram o site e continuaram com o Facebook. Então, eu acho que, assim, é uma coisa, o digital é um campo muito grande. O tablet é uma dessas vertentes. Eu acho que não todas deveriam migrar, mas todas deveriam pensar em como entregar esse conteúdo digitalmente. Até, por exemplo, para o Apple News, que teoricamente vai ser uma plataforma que vai abranger mais coisas. Mas, como sempre, a Apple vai lançar o Apple News primeiro só para Estados Unidos, Canadá e Austrália. Não, Canadá não. Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. Então, não sei lá quando vai chegar no Brasil. puxou a pergunta, pessoal. Para te fazer uma pergunta, não seja tendencioso. No Brasil, para ti, o que você tem observado? Quem é que está fazendo o melhor trabalho editorial da tablet? E lá fora, o que você acompanha, assim, o que mais? O que você está achando legal? Cara, não é nem questão de ser tendencioso. A questão é de que, como eu mostrei no cenário, as pessoas não deixaram isso de lado. Então, eu vou dizer que a Trip está fazendo o melhor trabalho de vontade. E não falo nem a Trip e a TPM. Eu estou falando das customizadas, porque a Trip e a TPM caíram nesse mesmo problema. Eles não têm estrutura suficiente para fazer uma... Até o fim do ano passado era uma revista super bem pensada. Inclusive, em setembro, acho, setembro ou outubro, eu não trabalho para a Trip e a TPM, as revistas. Eu fui para a Trip e a TPM, refiz o projeto gráfico delas, voltei para as customizadas e em janeiro foi decidido que eles vão, eles basicamente sobem a revista em PDF, que é o que dá tempo de fazer. A Trip e a TPM é muito complicado o processo. Dentro das customizadas, a gente tem uma pessoa que pensa nisso o tempo todo, que sou eu. Então, eu estou lá, contratado, o que hoje em dia não é muito comum, não é via frio. e eu estou lá pensando nisso 100% do tempo. Então, assim, não sendo tendencioso, mas sendo, eu acho que as customizadas da Trip são as melhores no Brasil. Agora, fora, eu gosto muito da Square, eu acho que eles fazem um trabalho sensacional e muito bem pensado para tablets, inclusive ensaios e vídeos e tal. Eles têm um trailer da edição, isso é muito legal. também, acho que o que eu vejo acho que é mais legal ver a Square. Eu sou muito fã da Square, impressa e para a tablet, eles fizeram direitinho, assim, na minha opinião. E tem algumas que são, tem umas coisas diferentes, eu acho que a revista do New York Times é legal também. E... A JQ está fazendo um bom trabalho também. A JQ americana? A nossa também, não. A nossa não mais, no começo sim. Viu, Cris? Pois é, é verdade, eu notei isso, que as últimas viraram PDF. É, sim. No começo era bem legal, eles experimentaram bastante. Inclusive, cancelei a assinatura. Viu, Cris? É... É, isso é muito... Não, foi mais ou menos quando o Cris saiu que ficou ruim, entendeu? Não, estou brincando. Eu não acompanho... Eu assinei a JQ por um tempo, a impressa, e comprei algumas vezes no tablet para acompanhar, até para comparar. E no começo eu tinha umas coisas bem interessantes. Mas no começo muita gente estava fazendo coisa interessante. Aí depois que foi o problema. E tem uma revista que faz um tempo que eu não compro, na verdade, mas um tempo atrás a Bazar Russa tinha umas coisas bem legais, que eles inseriam com algumas programações HTML, eles tinham umas coisas de parallax quando ninguém fazia ainda em revista para o tablet. A gente chegou a fazer algumas coisas em HTML, matérias inteiras em HTML, mas é uma coisa que custa caro e na verdade a Adobe deu uma ferramenta boa para a gente que é o Adobe Muse onde você consegue montar um layout, você sendo um designer gráfico sem saber de programação, consegue montar um layout legal para a web e a gente já fez algumas coisas nesse sentido. Na Audi, a Audi é uma das serviços que a gente mais experimenta para esse sentido porque é um cliente que pede isso. Eles gostam de tudo se mexendo, eles são loucos por tecnologia, a gente tem que usar as coisas mais avançadas com eles. A personalité, por exemplo, não gosta, então nem isso também. Tem revistas mais conservadoras, revistas que são mais, sei lá, eu não vou dizer para frente, mas que pensam mais nesse sentido e acho que é por aí. Obrigado. Bom, obrigado pela participação, uma salva de palmas que vieram. Obrigado. 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 Obrigado.